Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no debate de hoje, que vai ser muito bom. Nós vamos falar sobre empregos e trabalhos que não são convenientes para cristãos. Será que existe isso? Para debater um pouco sobre esse tema, recebo ele, que é pastor da Primeira Igreja Batista do Camorim, aqui no Rio de Janeiro, pastor Daniel França. Pastor, bem-vindo. André, alegria estar aqui com você, com os pastores aqui, à mesa. O tema é bem interessante, inclusive eu aproveitei esse tema e lancei no grupo da juventude lá na minha igreja para ver qual o posicionamento dos jovens, viu? E eu vi ali, rapaz, teologias surgindo assim, bem legais. Novas teologias, né? Ah, rapaz, mas... E outros... Eu vi que eu pude fazer alguns discípulos ao longo de cinco anos, né? Mas vi novos teólogos ali também se apresentando. Quando a gente bota no Facebook, então, meu irmão, tem uns teólogos ali... O grupo fechado, mas bem interessante. Tem cada tese ali que eu vou te falar, que a gente tem que pregar na parede do quarto deles. Não dá nem para pregar na parede do banheiro deles, muito mais que alguma igreja. Mas a gente está ganhando ainda. É isso aí. Também recebo ele, que é pastor e teólogo, Max Cassim, meu amigo. Bem-vindo, Antenados. Meu amigo, André, é sempre um prazer estar aqui. Já mexo com esses grandes pastores aqui. Tenho certeza que vai ser um bom debate, que vai acrescentar muito aí para o conhecimento nosso. Obrigado pela sua presença. Também recebo ali, que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mazumba, em Itaguaí. Pastor Eliezer Farias. Pastor, bem-vindo. André, alegria minha poder rever alguns amigos e poder voltar a este local de debate, que tenho certeza que vai ser abençoador mais uma vez. Bom ter sua presença. Também recebo ele, que é pastor, escritor e conferencista internacional e também pastor auxiliar na Assembleia de Deus, o Ministério Plenum São, na Tijuca. Pastor Anderson Bravo, arroba. Pastor Bravo, bem-vindo, Antenados. Muito bom, André, estar aqui com essa turma boa. Liga aí para umas 45 pessoas, que o tema é bom. E aí, qual o trabalho que vale a pena trabalhar? Ou ficar em casa vagabundiando, que é certo. Sabe que uma vez uma pessoa falou, André, eu sempre vejo quando tenho pastor Anderson Bravo, eu nunca consigo entender o sobrenome dele, porque você fala arroba, não sei o quê. Eu falei, não, esse é o Twitter dele. Quer falar, você é o único cara que me promove. Arroba Pastor Bravo, não entendi o sobrenome dele. Falei, não, esse é o Twitter dele, arroba Pastor Bravo. Claro que meu nome, Anderson Bravo, é nome mesmo, né? É, não é, não é. É nome artístico, como a galera coloca aí, não sei quem, do Trovão, não sei quem, do Canela. Meu nome é Anderson Luiz Bravo. E tenta dar o nome de Bravo, mas não é Bravo, não. É, mas não é bom estar abusado da sorte, né, irmão? Eu também recebo, ele que é pastor na Igreja Metodista, na Barra Olímpica Rio 2. Ele é professor de educação religiosa, também é palestrante nas áreas de família e louvor. Pastor Paulo Velti, pastor, bem-vindo ao Antenados. Prazer é meu poder estar aqui juntos, espero que realmente você venha aproveitar esse debate. Pegue aí, anote suas dúvidas. Gente, o assunto vai ser muito interessante. Eu que já estou aprendendo só de bater o papo em off aqui com essa galera. Muito bom, Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor. Olha, esse o recado foi dado. Você pode participar durante todo o programa. Nós vamos colocar na sua tela os contatos pra você interagir com o Antenados via e-mail, SMS ou pelo WhatsApp. A gente vive uma onda de desemprego muito grande no Brasil agora. E o povo cristão também tem sofrido com essa dificuldade de ingressar ou de se manter no mercado de trabalho. Tendo em vista não só essa crescente necessidade por oportunidade de emprego, mas também inúmeros concursos públicos e tentativas de ingresso na vida militar, surge uma forte questão. Mesmo diante da necessidade financeira ou do sonho de uma carreira profissional, o cristão pode ter qualquer tipo de emprego? Ou existem profissões que não se adequam à visão cristã de vida ou a uma visão bíblica? E eu já inicio essa pergunta. A Bíblia, de alguma maneira, deixa critérios para a opção de ingresso de trabalho, de vida, de ganho? André, esse tema é bem interessante e ele coloca em voga a nossa liberdade de escolha. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer que tudo me é lixo, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo está disponível para mim, mas nem tudo eu vou poder lançar mão. Então, eu acho o seguinte, entendo dessa forma, que se aquela profissão, o meu trabalho, eu vou poder glorificar a Deus com o meu trabalho, eu não vou envergonhar o nome do Evangelho, eu não vou escandalizar o nome do Evangelho, ok, amém. Mas se existe esse risco, é algo que a gente tem que parar para analisar se vale a pena ou não. E se eu vou querer pagar o preço por não envergonhar o nome do Evangelho. Eu vou trazer aqui para casos bem específicos. Tinha um menino que trabalhava na minha igreja, um jovem, que ele foi trabalhar na Ambev. E era um salário muito bom, ele ganhava muito bem e tal, tal, tal. Mas a área dele, especificamente, era a questão de cerveja e tal. E eu disse o seguinte, eu não quero ganhar dinheiro e me divertir com aquilo que está trazendo destruição e morte para a família dos outros. Então, assim, eu disse a ele o seguinte, cara, a vida é tua, você que vai responder a Deus. Ora e pergunta a Deus o seguinte, senhor, esse é o lugar que o senhor tem para mim? Ou o senhor tem um outro lugar? Ou eu posso conseguir um outro emprego? E hoje ele está numa situação muito melhor. Eu conheço um pastor que ele trabalha provando vinho. E é muito complicado isso. Eu respeito, é um pastor, é um amigo. Eu conheço uns que provam sem trabalhar. Sem ganhar dinheiro, né? Não, pois é. Eles pagam o problema, né? Então, aí eu fico o seguinte, você imagina você parando numa... Eu disse que ele não é bravo nenhum, né? Não, você imagina você parando numa lei seca e você explicar para o cara, mas eu sou provador de vinho e sou pastor e tal. Mas sabe da história do pastor que foi parado? Teve um pastor que foi parado e falou, eu disse que... Eu já fui parado, mas eu não vi. Não, não, tem que fazer a lei seca, botou a lei seca, olha, aqui está achando um grau aqui de não sei o que e indica que é vinho. Ele disse, senhor, fizeste de novo, senhor. Ele disse que bebeu água, Deus trouxe em mim. Mas é interessante. Senhor, novamente, Deus. Eu parei numa lei seca e o policial mandou assoprar aquele negócio e falei, cara, eu acabei de sair de um culto agora. Ele falou assim, ó, já deti um monte de pastor embriagado aqui. Então, assim, só voltando ao assunto, que esse é outro tema. Mas o que eu entendo é o seguinte, a Bíblia diz que tudo que eu comer, beber ou tudo que eu fazer, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Alguns tipos de trabalho não glorificam a Deus, pelo contrário, envergonham. Perfeito. E deixa eu levantar a bola para os outros pastores. Você falou sobre escandalizar o evangelho, que é muito diferente, talvez, hoje em dia, de escandalizar o evangélico. Entende? Qual é o ponto de partida, de tomada de decisão e estou ou não envergonhando o evangelho? É uma questão muito da consciência da pessoa ou de interpretação até do próprio pastor. Pastor, eu tenho isso aqui. Porque vamos lá. E eu levanto essa pergunta. Vamos para a Bíblia. Quais homens e mulheres de Deus, talvez, tinham empregos aprovados por Deus, que hoje seria de grande escândalo? Eu me lembro agora só de Daniel, que era o chefe dos magos e feiticeiros da Babilônia. Olha, Nemias, velho. Nemias era o cara que tinha que provar a bebida do rei, senão o cara era o copeiro do rei, o cara tinha que provar. É importante pensar, André. Claro que são tempos também diferentes. Você não vai querer me remeter e querer... Mas, assim, o que não pode ser... Naquela época eu não tinha lei seco. É verdade, mas tranquilo. A gente tem que pensar, basicamente, eu vou... Aqui, quero ouvir os pastores. Três coisas. Primeiro, aquela pessoa que vem de um trabalho e se converte. Ela já tem o seu trabalho e ela se converte. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, não é o caso da ovelha do pastor, que é a ovelha dele e encontrou esse emprego. Tem gente que é o contrário. Ele já tem um trabalho desse e aí se converte. Você tem que tomar muito cuidado para lidar com isso. Você vai oferecer um emprego para ele depois? Não vai. Segundo, o que de fato, de verdade, é coerente quanto ao emprego? Porque essa coerência não é só para o evangelho ou para o evangélico. É para a sociedade. Existem profissões que a própria sociedade olha de uma forma um pouco complicada. Então, a gente, por muitas vezes, tenta colocar na Bíblia o que não tem na Bíblia, quando a própria sociedade rejeita. A própria sociedade olha para o camarada que vende cigarro com um certo olhar. A sociedade em si é que a cultura já é um filtro para isso. De rejeição, tipo assim, pô, esse cara está vendendo o que não presta. O cara que tem um boteco lá na esquina da casa da rua dele, o não-crente e o crente vai ter uma percepção. Quem gosta de beber de boteco vai frequentar. E quem não gosta de ser esse boteco aqui na rua onde eu moro, só traz problema, só traz bebo. Então, não é uma questão de evangelho ou evangélico, é uma questão até social. Aí, o terceiro ponto é o seguinte, a minha maior preocupação nessa história toda é o que eu ofereço. Porque, meu irmão, eu tenho um princípio, eu trabalho desde oito anos de idade. E, quando eu recebi a pauta, eu disse assim, eu pensei, o que eu não trabalhei? E eu lembro que eu tive uma profissão, olha a doideira, essa profissão não seria rejeitada, mas, para mim, traía problema. Trocador de ônibus. Eu nunca fui trocador de ônibus. Eu morava na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e havia uma onda de assalto muito grande. E o trocador de ônibus, quando era assaltado, ele tinha que pagar. Ele que pagava. E eu dizia, meu irmão, se o cara entrar no ônibus que eu estou trabalhando, ele não vai levar. Ele não vai levar, meu irmão. Vai ser um problema. Vai ser um problema. Vou sair na mão com ele, vou morrer. Aí eu pergunto, isso é um emprego? Bom, para mim, não seria. Mas onde que tem maldade num emprego desse? Eu trabalhei em posto de gasolina, no ano de 2005, eu já era evangélico, já era crente, e foi um período que eu quase desviei, literalmente, por causa de dinheiro, facilidade de pegar um dinheirinho por fora, bandido que chegava de madrugada com cartão roubado para fazer compra. E nem por isso era um emprego que, para a sociedade e para os evangélicos, é mal visto. Porque o mal você faz a partir daquilo que você executa. Mas, pastor, aí o irmão está entrando na questão social. A gente está falando de questões espirituais que envolvem e que são diretamente... Eu sei, mas olha só, não é questão nem de ler, que envolve diretamente a questão do evangelho. Por exemplo, a pessoa já veio de lá. Tudo bem, mas olha só, o traficante, ele foi traficante a vida inteira. Ele se converteu, ele tem que deixar aquilo. Mas traficante é emprego? Sim, é emprego, para ele é, ele tira sustento. Não, filho, uma prostituta... Mas é outra carreira... Ela trabalha na firma, mano. Não, 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 não. A gente foi de modo de ganhar a vida. De modo de ganhar a vida, né? Não, não, não. A gente está falando de trabalho em geral, trabalho em geral. Traficante é trabalho. Eu vejo o seguinte, se aquilo que... Vamos pegar uma profissão hoje, que é muito legal, os jovens estão buscando muito, essa questão de ser ator e tal. Eu tinha um jovem na minha igreja, pastor, eu gostaria de ser ator e tal. Falei, legal, cara, é uma profissão bonita. Agora, entenda que você está pisando num terreno minado e, em determinado momento, você vai ter que fazer um papel de um homossexual beijar outro homem na boca. E aí, como é que você vai se portar? Entendeu? Então, tem aquela... A gente tem a história de um ator aí americano... Eu já tive uma pergunta dessa aqui, de um ator. Chegou e abandonou a série, falou, eu não vou fazer... Nós tivemos um debate aqui sobre a menina que tem a rede social dela e ela trabalha mostrando cor, mostrando cor, não é isso? Então, você está entendendo? Lembra daquele debate? É complicado, é complicado. Se aquilo vai envergonhar o evangelho, se aquilo contraria a vontade de Deus e se aquilo vai contrariar a santidade de Deus, eu acho que a pessoa tem que eliminar. Daniel, eu acho que a primeira coisa, em relação ao emprego, que nós observamos é que não é uma questão só para a crente. A questão de dificuldade de emprego é geral. Agora, o que nós estamos vivendo é uma crise de caráter e de princípios, ética, moral, e isso é assim, vem trazendo consigo vários outros problemas. Nós temos crentes que são mau caráteres e que precisam ser trabalhados pelo Espírito Santo de Deus de fato e de verdade. Porque talvez alguns saibam qual a profissão que eu exerço, eu já participei de outros debates nesse nível, eu estava aqui justamente com um provador de cerveja. Tinha um outro que era uma advogada criminalista e eu. Aí perguntaram para mim, você já matou alguém? Falei, já. O velho homem. Nós temos que fazer o velho homem morrer todo dia. O susto da galera. Não vou perguntar mais nada. Eu matei o velho homem. Mas a verdade, não é o homem velho. Velho homem é o velho da rua. Tem que entender aí, pessoal. É aquele velhinho aqui da rua, né? E nós precisamos fazer isso todos os dias, porque eu preciso ser exemplo. E qualquer, até o trabalho que a gente julga decente, tem crente dando mau testemunho. Perfeito. Então, a questão é nós... Eu me concordo com o que você falou inicialmente. Tem coisas que não convêm. Tudo me é lícito, mas tem coisas que não me convêm. E assim, sem querer fazer média com os colegas, a tua primeira abordagem talvez seja o ponto mais sensível, porque muitas pessoas são emergentes, estão sendo convertidas ao evangelho. E já tem... Eu conheço um amigo, cantor de pagode, ganhava 50 mil. Tem um contrato com gravadora de 5, 6 anos. Ganhava 50 mil por final de semana. Se converteu. Virou cantor gospel. Então, acha que ele vai tirar isso no mês? Nunca. Então, o que nós estamos oferecendo? Qual a disposição que a igreja tem hoje para inserir esse homem numa outra forma em que ele possa dar subsistência à sua família? Nós não temos. Isso, alguns anos atrás, aconteceu com jogadores de futebol, que diziam que era pecado jogar bola. Eu conheço inúmeras pessoas que largaram o futebol porque as igrejas, na época, mandaram largar o futebol porque era do diabo. E se não fosse a misericórdia mesmo de Deus, essas pessoas estariam passando fome. Eu conheço muitos testemunhos. Então, muita coisa... E aí, a sua fala sobre essa perda do caráter, no meu ponto de vista, esse caráter muitas vezes é perdido quando você tem que ter uma mensagem para agradar uma multidão. Então, você fala, isso aqui é pecado. Porque você não está vivendo, então é mais fácil você jogar. Ó, isso aqui, meu irmão, isso aqui é do Satanás. Mas se fosse contigo, se fosse teu filho, se fosse teu garoto... Deixa um pouco rápido, Breck, depois eu vou voltar nisso, porque eu acho que todos nós concordamos e esse é o caminho do debate. Porque eu volto ainda à pergunta que eu fiz inicialmente, depois da fala do pastor Daniel. O que não escandalize o evangelho, não necessariamente o evangélico. Qual é o parâmetro? É a nossa consciência e a palavra de Deus. Quem é que dá esse parâmetro? Porque eu entendo também a demonização de muita coisa, mas é isso pela flexibilidade também do outro lado. Porque tem gente que está aceitando o Jesus que está dando. Não, mas vem aqui. Eu sou crente, mas Deus permite isso, porque Deus quer a minha felicidade. Olha, é a nova teologia. Deus só quer a minha felicidade. Eu quero saber onde está escrito na Bíblia isso, que Deus só quer a sua felicidade. Então, a gente também tem um outro lado e esse extremo daqui, que é tudo é pecado, vem por causa do outro extremo que pessoas fazem tudo, trabalham de qualquer maneira, expõem o corpo e tudo e falam, não, mas Deus aprova, Deus gosta. Isso não traz escândalo para o evangelho. Será que não? Onde é que a gente vê a consciência? E na Bíblia? A gente vê alguma coisa, Deus tratando de situações parecidas com essa? Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já, já. Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos debatendo um pouco sobre empregos ou trabalhos que não convêm a um cristão. Qual é a sua opinião sobre isso? Você pode participar pelos meios de contato que estão aparecendo na sua tela. Deixa eu ver o pastor Max aqui, que ainda não falou aqui, depois o nosso amigo passou ali. Bom, nessa questão de trabalho, acho que um exemplo bem clássico disso é Adão no Jardim do Éden. Ele estava trabalhando. Querendo ou não, ali era o trabalho dele. E ele conseguiu se corromper dentro do paraíso. Porque, na verdade, não é o ambiente, é você. Eu costumo dizer que nosso coração já é corrompido. Nós já somos corrompidos. Mas não existem ambientes corruptíveis? Sim, existem ambientes... Eu vou me meter nisso aqui. Existem ambientes que impulsionam o que está dentro de mim a ser lançado para o lado de fora. É o que o Tiago fala. Quem faz o ambiente, né? Nós somos... É, quem é? Somos nós. Conforme foi aqui dito. Eu vim aqui trabalhar com segurança essa boate de garotas aqui. Eu não. É o grande problema. Mas aí é que está... É, só segurança. Mas calma, segurança está onde? Mas calma, vamos lá. Mas vamos lá. Se eu... É, porque, olha só, se eu tenho condição humana para isso, eu vou. Se eu conseguir entrar num ambiente desse e não pecar, eu vou. Porque tem gente, André, conforme foi dito aqui pelo pastor Anderson, que em ambientes tudo favoráveis para ele ser alguma coisa boa, ele é ruim. Pastor, mas são duas coisas diferentes. E tem outros... Não, deixa eu terminar minha linha de raciocínio. Deixa eu terminar minha linha de raciocínio. E tem outros que estão em ambientes totalmente desfavoráveis. Concorda. Da Bíblia a gente vê muito isso. São crentes, por exemplo. O pastor Daniel, enfim. Tem pessoas, vamos dizer, todo policial militar ruim? Não. Quer dizer, o crente não pode ser o policial militar porque todo policial militar é... Não, eu sei, não, eu sei. Eu sei o que eu estou falando. É corrupto? Não. Uma prova disso é que tem policiais que são crentes... Pastor. Pastores que são realmente um cara com integridade. E que tem gente que se corrompe por causa de... Vamos trazer algo para... Todo político evangélico é corrupto? Isso. Vamos trazer algo bem próximo agora. Tem gente que está se corrompendo por causa de 50 reais para votar num cara que é um tremendo, de um sem vergonha. Sim, mas eu entendo uma coisa, pastor. Está entendendo? Olha só. Não, eu entendo. Tem gente que se corrompe por muito e tem gente que se corrompe por muito. Eu entendo isso. A profissão de político, ela não vai contra a santidade de Deus nem a palavra de Deus. Sim, mas porque o cara... Os filhos de Eli se corromperam dentro do templo. A gente está falando de corrupção. Agora, a pergunta foi o que está... Todo emprego, o cristão pode lançar a mão deles? A gente falou... Mas a gente está falando... Sim, filho. Não é o emprego que vai perder o evangelho. E muitos evangélicos dentro do emprego, de repente, coerente, vai perder esse emprego. Tem pastores que envergonham o evangelho. Mas eu concordo com ele. Mas a gente está falando de trabalhos que corrompem e que não dão bons testemunhos. Quer ver uma coisa? Tudo que vai contar a palavra... Só voltar aqui, pastor. Vou levar a palavra. Ele falou sobre a questão. O cara que vem do mundo do trabalho. Olha só. O cara que tinha 30 mulheres. O cara que fumava maconha. O cara que era violento. Ele vai passando por uma transformação. E Deus salva o corpo, a alma e o espírito. Entendeu? Então, tudo isso vai ser transformado. Senão, a prostituta, ela continuaria... Eu conheço uma história dessa. Não posso citar o nome dela aqui, mas de uma modelo que se converteu, ganhava em torno de 10 mil por programa. E aí, o quê? Ela é semi-analfabeta. Eu só discordo com o seu. Quando você coloca a prostituta atrás, é como se fosse trabalho. Não é trabalho. Claro que é. Eu estou falando que é meio de ganho de vida. É meio de ganho de vida. Não. Não, não. Eu concordo contigo. Trabalho, para mim, é o seguinte. Eu entendo. O ator lá. Ele estava meio de ganho de vida. O cara é ator. Aí, o cara se converte. O cara diz lá no seu contrato, a partir de agora, não faço mais cenas assim, 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 assim. Aí, ele corre e você é mandado embora da emissora que ele trabalha. Aí, é diferente. Então, não tem carteira. Trabalho. Não tem carteira assinada. Não, tráfico é trabalho. Ué, é trabalho. Os caras vivem disso, filho. Olha, galera, tráfico é trabalho. Os caras vivem disso. É no sentido de ganho de vida, não no sentido de labuta. Vamos lá. Você está colocando um extremo. É, é, é. O cara é crente e o cara trabalha como vendedor. Vendedor de refrigerante. Pô, está tendo um showzão com mais de 50 mil pessoas de pagode. Tem que botar cerveja no isopor. Tem que vender cerveja. Vai vender cerveja. Ainda que ele não venda a cerveja. É isso que eu estou falando. Ele vende cerveja. É diferente. Ele vende refrigerante. Ainda que ele venda refrigerante, contudo, o ambiente vai fazer dele um cara se desviar? Não. Ele está ali trabalhando para ganhar o dinheiro dele. Focado. Focado isso aí. Aí pega uma Coca-Cola dele lá e coloca o dinheiro dele. Mas ele não está vendendo a cerveja, a droga. É isso aí que eu estou falando. Beleza, olha, mas ele trabalha para alguém que tem que distribuir. Não, hoje a gente não vai vender cerveja. A gente vai vender cigarro e não vai vender refrigerante. A gente vai vender cigarro e cerveja. É errado. Aí entra o raciocínio. Aí o raciocínio do pastor não é certo. Ele decide, isso aqui para mim não. Você citou o exemplo de Daniel. Deus não aparece para Daniel e fala, Daniel, você não vai beber do vinho do rei, não vai comer manjar do rei. Foi ele que isso propôs. Se Daniel comesse do vinho, se bebesse do vinho, comece do manjar, ele não teria pecado. Porque ele era um escravo que estava debaixo de um jugo. Se ele comesse dos manjar do rei e bebesse o vinho do rei, não seria pecado. Deus não aparece para Daniel e fala assim, você não vai comer e não vai beber. Ele decide, a decisão foi dele. Arcou as consequências no contexto bíblico positivas. Então, aí eu concordo com o senhor. O cara diz, eu só vendo Coca-Cola. Não, você vai ter que ver cerveja. Só que eu não vendo. Aí tu vai arcar as consequências. Isso aí, eu concordo contigo. Agora, colocar no paralelo droga, prostituição como emprego, aí eu... Não, mas isso aí é meio de vida. Não, mas tem outras áreas. O Slack pode abrir muito mais aí. Agora, você vê esse exemplo de vender cerveja e refrigerante, que quando a pessoa tem um bar em frente à sua casa, e ela tem lá uma birosca, um barzinho na sua casa, ela não pergunta o pastor se ela pode vender feijão com arroz, porque ela já sabe, no seu senso crítico e moral, a questão social, que não faz nenhum mal. Mas quando ela quer dividir a responsabilidade com alguém, pastor, eu não sei se eu vendo cigarro, se eu vendo cerveja. Ué, você está me perguntando se pode ou não vender? Sua consciência já está te acusando. Se te acusa tanto quando você vende em casa, também deve acusar a tua consciência num bar, num show, se é o teu ambiente. Também. Mas deixa eu flexibilizar para o outro lado, que eu estou aqui para fazer isso. Mas consciência não faz pecado. Eu conheço pessoas que já vieram, filhos de pastores do Nordeste, vieram para o Rio, vamos entrar por causa de convenção, vamos aqui, vamos para o cinema. Chegou no cinema e travou. Por quê? Porque a consciência dele acusou que ele não pode entrar no cinema. Quem sou eu para dizer, agora é pecado ir para o cinema ver o filme? Nunca foi. A gente inventou que televisão é, mas depende do filme que nós vamos assistir. Então, a minha questão é, voltando àquele... Isso, mas nem tudo, é verdade, é simples. Até que ponto eu vou falar que é errado, que é certo? Meu irmão, vai um pouco na tua consciência, porque... Deixa eu falar uma coisa aberta que pode talvez escandalizar muita gente. Eu nunca falo isso, porque eu estou aqui só perguntando, não dou opinião. Mas se tem um crente, que ele é dono de um grande restaurante, o cara vende cerveja, eu não acho que é errado. Vende vinho, eu, André, não acho errado. Não acho. Mas eu quero ver a opinião de vocês. Quando eu falo de consciência, o pastor Paulo Vertis quer falar... É dono de um restaurante, o cara vende refrigerante, vende comida, sabe que cerveja, vinho, é pecado o cara fazer isso no estabelecimento dele, mas é com consciência, é com conhecimento daquilo. Foi nesse sentido que foi a minha fala. Eu acho que se nós ficarmos aqui naquilo que vai ser pecado e não vai ser, a gente vai travar um outro tipo de debate. Na Alemanha o pessoal bebe cerveja, em Portugal o pessoal toma vinho, Jesus começou fazendo vinho. A gente vai ter uma série da questão, como já foi falado, no próprio cinema. Eu já tive irmãos que eram major da polícia, e só era o chamado pelo comando do Sexto Batalhão para tomar conta de jogos tipo Flamengo e Vasco, aquelas coisas que eram pedreira pesada. Por quê? Porque ele conseguia segurar. A galera dele, o pessoal, a corporação que trabalhava com ele, ele falou, nunca precisei dar um tiro nesses confrontos que existiam e que não eram fáceis, e eram muitos. Eu já tive rapazes que saíram do Tangará, era o comando de Cidade de Deus, e os caras saíram dessa vida, se transformaram, e foram ser segurança de banco, gente, segurança de carro forte, onde ele poderia ali armar coisas, poderia ganhar dinheiro, poderia sair daquela vida, entre aspas, de pobreza que ele vivia, mas ele escolheu o caráter. Nem ficou na minha igreja que falou assim, não, o senhor é muito assim, liberal, coisa e tal, eu tenho que ir para uma assembleia de tempo, porque eu não falo. Isso é legal, eu falei que é interessante. Porque eu sei de onde eu vim, todo mundo tem que ver que eu uso é para gravar também. Então, assim, eu acho que a questão do emprego e dos meios de se ganhar, senão eu vou ter que discriminar o camelô, e eu já fui, eu vou ter que discriminar o cara que fazia lotada, não oficial. Meios de se estende, jogo do bicho. Eu larguei o emprego e fui, e fui, eu tenho que fazer uma série de outras coisas, porque o chamado era dedicação exclusiva, e eu saí de 15 salas mínimas de uma empresa para ganhar um e-mail na igreja quando nasceram as três filhas. Meu querido, eu tive que me virar, eu pintei casa, distribuí sorrisal, vendi barraquinha na praia, as coisas, elas dão sempre a oportunidade para você fazer tramóia e coisas erradas. Mas se você trabalhar, como diz a palavra, trabalhar naquilo que o Senhor te habilita, o Senhor te capacita, te dá oportunidade, você vai ter oportunidade de crescer, se sustentar e, acima de tudo, testemunhar, ainda que seja num lugar de pecado, até porque para você cometer besteira, pode estar até dentro da igreja. Agora, se nós realmente, em termos profissionais, que resolvemos realmente ser benção, instrumento de benção, vai precisar de fé e vai precisar de coragem. Na minha primeira fala. Só essas duas, assim, vai precisar de fé e vai precisar de coragem. Porque onde o cristão chega, alguma coisa diferente acontece. Eu acredito muito naquele Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Romanos 13 diz que toda autoridade vem do governo que Deus coloca e toda autoridade vem de Deus. Então, não importa se eu sou um policial, se eu sou um militar, se eu tenho até que matar alguém, como é que fica essa questão da crise de consciência se eu tenho que amar o próximo e estou numa guerra. Ele dá só um tiro, quem mata é Deus. Então, assim... Ele não tem poder de tirar a vida de ninguém. E muitas vezes, até para a proteção dos concidadãos. Eu queria só pegar a fala do pastor. Eu disse na minha primeira fala, e não fui compreendido, quando eu coloquei essa questão social, que existem empregos que a própria sociedade já estabelece esse conceito da consciência. A pessoa já começa a pensar, pô, isso aqui é certo ou errado. Quando você levanta a bola do restaurante, é a mesma bola do restaurante vale para o mercado. Porque o dono do mercado vende tudo. Ele vende do sabão em pó ao uísque. E ele vende. Só que dentro de um contexto social e cristão, aquele ambiente precisa ter aquilo. Ele não está... Não é um bar. São um ambiente diferente. Ele não está promovendo... Ou mal, ele está promovendo uma venda. E é um contexto. A nossa fala aqui, ela gira em torno de algo que realmente perverte. Então, um ambiente que perverte. Qual é o propósito de uma boate? Ganhar um pai Jesus? Não é, velho. Não é vender produto? Depende do produto. Não, mas aquele produto que todo mundo vai, que você pega a tua filha e vai para lá, não vai. Ok? Você pega a tua menina e vamos fazer copa com o papai. Naquele ambiente onde está sendo vendido o uísque, você não passa na frente do uísque, mas você passa no biscoito e leva para a tua filha. É o ambiente. Perfeito. Deixa eu finalizar. Tem uma pergunta para o telespectador um pouco sobre isso. Pastores, trabalhei como segurança de uma casa noturna durante as Olimpíadas. Foi um bico. Foi algo rápido e eu realmente precisava. Mas vou dizer que não me senti à vontade, não. Não tive contato, claro, com as garotas que trabalhavam lá dentro, mas ficavam no acesso de carros na porta de entrada. Os pastores acham que fiz errado em aceitar este trabalho que, embora possa estar dentro de um ambiente complicado, mas não tinha contato direto? Segundo ele, ele ficava cuidando da entrada de carros do estacionamento de uma boate quando ele fala garotas. Então, eu entendo que supostamente era uma casa de prostituição. Eu tenho três amigos pastores que estão trabalhando com táxi e com Uber. E o cara do Uber falou para mim assim, as melhores corridas são numa região quando eu pego a galera das boates LGBT. Então, eu sou obrigado por muitas vezes colocar o indivíduo... É errado, transportá-los. E eu estou transportando e olhando pelo retrovisor e vendo o camada lá chamando o bom. Eu fui muitas vezes motorista de taxista... Aí eu entro com o teu raciocínio. Taxista... É a tua consciência que está te pesando, parceiro? Sai fora disso. Eu, muitas vezes, eu fui taxista dirigindo o carro, pegava, às vezes, vamos dizer, três prostitutas e que a gente sabia que era prostituta porque quando ligava para lá já dava tudo direitinho, certinho, o que que era, para onde ia, o que que ia fazer. E aí, quando a gente chegava lá, a gente tinha que ouvir insinuações. Só aceito pagamento só em dinheiro, em cartão ou pode ser de outra forma? Então, aí, quer dizer, uma consciência é minha. Se eu poderia, poderia, de repente, estar ali dirigindo o carro e pecar. Você é taxista, não é pecado. Deixa eu ir para o rápido break, depois eu volto, mas eu acho que o pastor Anderson também colocou de uma maneira interessante. É um ambiente que promove a corrupção. Porque uma coisa é, o cara no bar vende cerveja, o cara no supermercado vende. Qual é a diferença de vender no bar e no supermercado? É o ambiente, é o que está sendo promovido com aquilo, o tipo de prática e de hábito que você, enfim. Vamos para o rápido break, depois a gente volta porque é um pouco desse do enfoque que eu quero dar. Não é necessariamente um ambiente que leva o cara como esse rapaz. Ele dá entrada tal, mas de uma boate onde tinham garotas. Ele falou, olha, se ele está mandando a pergunta para a gente é porque, de algum modo, a consciência dele já acusou alguma coisa. Mas vamos ver outros casos aqui que o pessoal está mandando para a gente. Eu vou para o rápido break e daqui a pouco eu volto. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta no Antenado. Será que existem empregos que não convêm ao cristão? No último bloco, a gente abordou muito a questão do ambiente em si. Ambiente que promove algum tipo de hábito que corrompe os bons costumes, os valores cristãos de uma pessoa. E acho que todos nisso a gente concorda de alguma maneira nisso. Mas deixa eu levantar uma questão interessante. Vamos pegar empregos que aparentemente são coisas neutras. A gente está falando aqui, camareira. O pastor Anderson falou, a gente está falando sobre camareira de hotel e de motel. André, camareira e camareira. Aí eu pergunto, e contador? Que cara faz contabilidade? Não, contador é contador. O cara pode fazer contabilidade para o tráfico. O cara pode fazer contabilidade para a corrupção, até para uma firma mesmo. Ele sabe que é. Mas ele faz coisa do contador. Se traficante não é emprego, tráfico não é empresa. Então, pô. Mas aí o contador escolheu aquilo aí. Não, mas a minha questão é a seguinte. Você está vendo a sensibilidade que eu estou falando? É errado o cara fazer contabilidade para alguém? Depende. Tem empresas que pedem para o contador burlar o sistema da Receita Federal. Aí vai do contador. É igual o funcionário da Ambev. Ele é funcionário da Ambev que ele toma cerveja ou ele é provador de cerveja. Ele é provador de cerveja. Ele vende. O cara faz transporte de cerveja no carro dele. Errado? Não, não é. Ou é? Olha só. Entende? Vou jogar uma bomba aqui. O ano passado eu fiquei sabendo de uma grande... O errado nunca é para mim. Fiquei sabendo de uma grande... Exatamente. O errado nunca é para mim. De uma grande questão. Então não é certo ou errado. O convém? Investir em ações da Ambev. Investir em ações é problema? Não. Mas investir na ação da Ambev que o grande lucro é cerveja e tal. Eu acho muito complicado. Você está falando o negócio de restaurante. É muito grande. Olha só. Você está investindo nessa empresa. Eu sou comerciante, já tive vários comércios, mas jamais teria um restaurante e jamais teria um supermercado que trabalhasse com bebida alcoólica. Posicionamento meu. Por quê? Porque eu entenderia... Eu tenho pessoas alcoólatras na minha igreja. Eu sei o mal que o álcool faz a uma família ou até destrói uma família. Então, como a gente é de pregação do amor de Deus e da vida de Deus, eu acho que eu não devo me envolver em coisas que vão levar à destruição. Todo mundo que bebe é levado à destruição? Não. A gente sabe que não. Mas que a bebida leva muitas pessoas a isso, sim. Então, a questão não está especificamente em alguns trabalhos. Está em determinadas situações que podem levar à destruição do outro. A gente estava citando a questão desse rapaz que era segurança numa casa de massagem. Veja bem, ser segurança é pecado, é errado? Não. É diferente da menina que é stripper. Uma boate, casa de massagem. A casa era a mesma coisa. A casa era de garotas, né? Ah, tá. A casa era de garotas, não. Eu não tinha contato com as garotas. A casa da luz de vermelho. A casa das primas. Não, a casa de massagem. Então, a questão é a seguinte. A diferença da stripper para o cara que está lá fora fazendo segurança de carro, impedindo que alguém venha a assaltar. Então, assim, não vejo problema nisso. De coração, eu diria para ele o seguinte. Cara, não é um ambiente legal porque você pode se corromper. Agora, não é que o trabalho dele é corrompido. Agora, uma stripper, não tem como, filho. Ander, isso é algo, pegando o gancho que o pastor Bravo disse, a questão de certas funções, certos exercícios para ganhar um dinheiro, um emprego, que são corretos, mas que as pessoas, às vezes, olham de uma maneira errada. A própria Bíblia vai dizer isso, que quando o João Batista pregava, teve uma hora que, pô, os publicanos perguntaram, e a gente? O que a gente faz para a gente ser salvo? Aí ele falou, olha, só não defrauda o outro. Os soldados romanos perguntaram, e a gente? Ele falou, trate bem quem vocês forem... Cada um tem... O caulo é diferente, né? Para cada um, o caulo é diferente. Então, quer dizer, os judeus odiavam os soldados romanos, os judeus odiavam os publicanos, mas Jesus não condenou nenhum deles e falou para eles como cada um deles deveria se comportar e se proceder. Essa é a compreensão que eu entendo do Evangelho. O Evangelho gera essa consciência. Quando você realmente anuncia o Evangelho, se você está num ambiente, numa profissão, em alguma coisa que realmente o Espírito não testifica, você sai. Isso aí. Você não precisa dessa questão. Eu vendo o pão, eu não pergunto para o pastor, mas se eu for... É igual aquela velha história que vai chegar Natal, aí chega Natal, aí vem os debates aqui. É pecado, bebê, vindo Natal. É... Tem sempre... Sempre, terço, todo ano. Vence por quê? Montar a árvore de novo. Mas quando o Evangelho chega de verdade, o verdadeiro Evangelho, você não tem essas dúvidas. Você está convicto. Aí você entende o que diz que Paulo fala em Coríntios 10, 31. Quer com mais, quer ver mais. Tudo que você faz, você quer fazer para a glória de Deus. Aquilo que você faz, você quer exaltar a Deus. O Evangelho te dá essa preocupação. O nosso problema é que a gente diz, isso é errado, isso é certo, e não apresenta o Evangelho. E as pessoas querem isso, né? Porque se eu apresento o Evangelho, eu descubro que é certo e errado. A gente está falando sobre profissões. Mas a questão do publicano, cobrar imposto é pecado? Não. A questão é que alguns publicanos roubavam. Cobravam a mais. Cobravam a mais e roubavam. Não, mas a sociedade não via com bons olhos. Não, mas a sociedade não via com bons olhos. É que dá, todo mundo era cão. É por isso que eu estou falando. Não, mas houve um tempo que jogava futebol, ninguém... Não, isso é isso que eu falei aqui no início. Houve um tempo que... Escandalizar o Evangelho com o Evangelho. Aí que é o seguinte a questão. Porque é inevitável que venham os escândalos, seja no bom ou no emprego ruim. Mas aí daquele. Mas aí daquele. Não, é verdade. Porque você pode estar num emprego bom, vou citar o meu emprego. Sou policial. Ok. Você já matou alguém? Faça isso. Você acha que eu nunca tive uma oportunidade de ser corrompido? Agora, quem errou mais? Se eu tivesse aceitado, quem recebia a proposta, ou quem me ofereceu? Porque o cara que me ofereceu, tem aquele que promove, que é o corrupto ativo, e o corrupto passivo. Todos estão errados. Se eu aceitasse, eu estaria no mesmo nível dele. O que eu costumo dizer, que é mediocridade. Olha o assustador, meu pastor. O senhor é policial, né? Aí o senhor falou, você acha que eu já tive muitas oportunidades de ser corrompido? Eu sou pregador. Tu acha que eu já tive muitas oportunidades de ser corrompido? Já. Porque tem muita gente corrompida. Eu escrevi há duas semanas atrás na internet, era uma vez um levita, gravou um CD e acabou a história. Era uma vez um obreiro, virou pregador e acabou a história. É isso aí. Tem gente que está no emprego que muita gente vê como coerente e certa, mas está pervertendo a verdade do evangelho. Mas o problema não está no emprego, está na pessoa. Mas não é. Não, mas acho que foi bem colocado isso. Mas são coisas diferentes. Não, eu sei, mas às vezes aquilo. Tudo que, vamos dizer assim, vem como um emprego duvidoso, a gente pensa duas vezes. Mas às vezes, de fato, o que corrompe um cara é um grande emprego. É um bom emprego. Então, assim, claro que não sei do debate, mas é uma coisa para se atentar. Deixa eu só levantar uma abordagem interessante de um telespectador aqui, que acho que vai botar também um pouquinho de fogo. Ele falou o seguinte, André, olha, eu acho um pouco de hipocrisia pessoas condenarem outras por trabalhos que parecem ser duvidosos. Se uma pessoa, por exemplo, fala mal de um advogado que defende um homicídio ou um estuprador, o que este mesmo crente vai falar sobre o nosso advogado fiel, Jesus Cristo, que defende também o mesmo cara que não presta? A gente fala mal de um cara que defende... a questão é os meios que esse advogado usa para... Os meios que esse advogado usa para defender o Jesus e o verdadeiro... E comportar com Jesus Cristo que o seu coração... Mas vamos lá, mas vamos lá, o que o criminoso é verdade. Talvez de tudo que a gente está falando, o outro advogado... Ele defende todo o pecador, mas ele em nenhum momento ele está... Defende o pecado. Ele está passando a mão por cima do pecado. Os meios... Ou acoitando do pecado. É uma como ele age. O Jesus é o advogado que não perdeu uma causa. É diferente. Aí nós estamos espiritualizando o que não deve ser espiritualizado. Perfeito. Né? Agora, há uma ação espiritual que é de convencimento do homem, a ação de Deus perdoar o pecado. É aquela questão. Todo encontro gera uma expectativa. Nós esperamos algo de Deus. Só que Deus também espera algo de nós. Arrependimento, mudança, consciência... Não, e outra coisa. Deixa eu trazer para vocês, pastor... Eu quero entender, talvez, o entendimento de vocês sobre um caso que eu já vi em filmes e em vários lugares que, de vez em quando, eu converso com amigos, pessoas, meu pai, familiares, para tentar entender um pouco de ética humana até, pastor. Por exemplo, isso acontece sempre. Alguém está dirigindo um embragado ou de modo culposo ou doloso vem e mata outra pessoa, assassina. Vai um advogado dessa pessoa, às vezes um bom advogado, e consegue, de alguma maneira, entender a condição da outra família e fecha um acordo de pagar uma indenização ao invés de, enfim, de ir para frente com o processo de um cara que matou de maneira culposa ou dolosa. Qual o entendimento de vocês como pastores de uma situação dessa de... Isso não é indenização, isso é propina. Indenização é algo... Isso é legal. Não. Fecha um acordo de indenização. Não. Vai pagar X. Isso é o que mais... Vamos lá. Isso é o que mais acontece hoje em justiça. Se levar para o juízo, não existe essa possibilidade. Sim. Não existe. Então, por exemplo... Nem de maneira culposa... Legal não existe. Se for para o juízo, não. Se for para o juízo, se for para o juízo, mesmo se ele não teve a intenção de matar, ele produz aquele resultado... Não existe acordo financeiro. Ele é responsabilizado. Ponto final. Mas agora... Isso acontece, vamos lá. É igual um acidente de trânsito. Não vamos chamar a polícia, não. É errado um cara de advogado resolver aqui promover esse tipo de coisa. Eu entendo que sim. É errado. Eu entendo que é errado. Eu sempre digo o seguinte... O que isso acontece, gente? Vamos lá, vamos abrir o verbo. Ovelhas minhas estão fazendo direito. Entendeu o que eu falei que é errado também. Não, sim. O que eu digo é o seguinte... O que você está falando isso é extraoficial, não é no juízo que isso é acordado. Ovelhas minhas estão fazendo direito. Eu falo, olha, tome muito cuidado se você quer entrar na área criminalista e defender. Uma coisa é você chegar... Eu recusei um cheque de 5 mil reais de oferta de um advogado porque ele era advogado de bicheiro. Quando eu vi na televisão que ele era advogado de bicheiro, uma coisa é o cara matou e fala, eu matei dentro da lei, eu vou ver, ele assume que matou, agora ele teve essa condição, isso, uma coisa. Não, não, ele é inocente. O meu cliente não sabe de nada disso. Advogado, acho que é picareta, vagabundo, se é da minha igreja, eu excluo o cara. Se fizer isso. Se fizer isso. Entendeu? Isso aí te acorda, isso aí todo mundo entra em uma coisa. Até porque ele fez o juramento. E para ele, a verdade absoluta é do cliente dele. Então ele vai acreditar. Não, então não seja criminalista. E ele vai caçar dependendo da pressão que acontece, o processo, a vítima, ela assume, ela aceita qualquer coisa, porque senão coisa pior pode acontecer com ela. Então ela já, não, não, tá bom, eu vou acordar, eu vou acordar disso para lá, porque eu me amo muito, entendeu? Então, estou vendo que o tom é outro. Esse acordo não é de forma legal, é um acordo entre as partes. Obrigado por esclarecer. Se isso daí tivesse valendo, mas vai para o juízo. Se isso aí estivesse valendo, aí cairia também na mesma malha fina do contador, que faz as coisas por fora para querer burlar a Receita Federal. Esse é o famoso jeitinho brasileiro. É um acordo do contador com a empresa. Pô, a Receita Federal fica para lá, a gente trata aqui, resolve aqui, deixa para lá. Depois a gente apresenta uma maquiagem lá. Porque, na verdade, o que a pessoa que vai defender um cara desse, ele vai fazer? Vai procurar uma brecha no meio da lei, uma falha no meio da lei, a mente do cara vai trabalhar contra a lei. O cara não vai a favor dali, o cara vai trabalhar no meio da brecha dali para tentar, para ganhar a causa. Aí entra a mentira, é a mentira do diabo. Acabou, filho. Vamos para o rápido break? Viu a linha das páginas dessa aqui. Os advogados, o pessoal que está custando dinheiro vão falar, rapaz, vou pensar duas vezes aqui antes de continuar. A gente vai para o rápido break e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Isso. Último bloco do Antenados, nós estamos falando um pouco sobre empregos que convêm ou não convêm para o cristão. Claro que a gente já vem pontuando, elencando coisas específicas. Mas é muito interessante o caminho que levou esse debate aqui porque a gente falou, olha, existem sim empregos em ambientes ou o emprego em si que já é muito complicado. Então, você abre stripper, não sei o que, mas tem pessoas aqui. O cara faz o curso de culinária. Ele faz curso de culinária, ele vira chefe de cozinha. Só que ele não consegue emprego em um restaurante decente. Aí o que aparece para ele é que ele vai ser restaurante da boate, tanananana. Vai ser cozinheiro lá. Ele vai ser cozinheiro, assim como o camarada que está cuidando da portaria, mas ele não está envolvido naquele ambiente. Agora deixa eu levantar um só. É essa? Ou ele fez o curso de cabeleireiro. Não, eu fiz o curso de cabeleireiro, mas quando eu estou no salão, eu tenho que desmunhacar que se não o marido... Entendeu? É isso aí. Mas vai ser mais histórias. Se não os maridos... Elas não vão, gente. Só vem aqui. Eu conheço caras que são cabeleireiros que não fazem isso. Que não fazem isso. Não, não, não. Eu concordo com a sua palavra. Ele muitas vezes... Gente, vamos lá. Os cabeleireiros com ordem. Mas vamos lá. Será que é engraçado? Que nesse caso a gente não aceita. Mas vamos lá. Deixa eu pegar um ator. O cara quer ser ator. Tem que arrumar um motivo. Ele vai ter que fazer papel umas vezes mesmo assim. Por exemplo, teve uma outra moça que trabalhava num barco e o gerente falou que a gente ia botar roupa justa. Bermudinha. Ela tem a opção de dizer me manda as contas. Acabou. Entende? É o que eu disse agora sobre o próprio ator. Já é provado hoje que os atores eles podem dizer não para um papel. O que vai acontecer? Eu falo o que eu disse no bloco. Bota na geladeira. Eles vão arcar as consequências. Daquela galera que foi levada com o Daniel teve gente que bebeu do vinho do rei e comeu do baguio do rei. Deixa eu pegar o inverso. Que tem uma pessoa que mandou agora saber o caos inverso. Vamos lá. A gente está de fora para dentro. Agora vamos de dentro da igreja para fora. Dentro da igreja tem muitas pessoas que desenvolvem o seu talento. Tanto ministerial mas às vezes um talento ministerial pode ser um talento profissional. Por exemplo, tem cara que mexe em som de igreja. Ele faz som para show. Show do mundo. Tudo que for. Eventos, empresários, tudo mais. Existem músicos de igreja que nós chamamos de levitas ou ministros de louvor. E existem muitos que tocam no público da igreja mas durante a semana tocam na noite em bares, em restaurantes, tocam para outros cantores em shows, cristãos e não cristãos. Qual é a colocação de vocês sobre... Vocês diferenciam quem toca e quem manuseia a mesa de som? Vocês entendem como ministérios e trabalhos diferentes? Porque tem isso. Tem muita gente que fala pô, o cara mexe no som, pode. Eu que toco aqui em cima sou um profissional, um guitarrista, não sei o que. Eu não posso tocar fora. Como é que vocês entendem essas duas situações? Porque músico é uma profissão, além de ministério. O cara vai ter que trabalhar como músico, como profissional. A gente cai na mesma questão. Tudo me é lixo e nem tudo me convém. O médico vai operar um trabalhador e um traficante, um vagabundo, um assassino. Quando chega no hospital, o cara está ali para salvar a vida. Senão ele entra na omissão de socorro. O policial não vai porque o cara é travesti, porque está de terno. Se fizer isso, está errado. Ele tem que tratar da mesma forma. O cara que está mexendo no som, ele é um profissional, é uma coisa. Está lá, montou, montou tudo. Agora, quando você vai tocar na noite, eu já acho uma coisa mais complicada. Por exemplo, na minha igreja, eu não aceito. Tinha um rapaz que tocava num forró. Aí, no domingo de manhã, ele queria tocar louvor para o senhor. Eu falei, cara, sinto muito. Não quero. Não é um ambiente legal. A pessoa está te vendo lá no forró, depois está te vendo aqui na igreja. Eu acho que o testemunho que passa é muito ruim. Então, eu, particularmente, eu não deixo tocar no meu ministério de louvor. O pastor Paulo, e aí? Olha só, pastor de juventude por dez anos, especificamente. Então, muita gente passou por esse dilema, porque o cara se converteu, o cara era músico, muitas vezes na igreja ele não ganhava dinheiro, trabalhava de graça, mas fora dali ele ganhava dinheiro. A postura dele que vai fazer a grande diferença. Passa sempre por aí. O tipo de postura que você tem, você pode até transformar o ambiente. Eu conheço uma banda que ela toca e faz parte até muitas vezes de apresentação, de exibição com bandas que são seculares. Elas fazem um trabalho instrumental, elas têm letra que, entre aspas, não evangelizam, mas elas falam o tempo todo do amor de Deus. E a postura deles nos bares onde vão, nos lugares onde tocam é completamente diferente que a galera diz para eles. Vem cá, tu é da fé, não é não? Tu é diferente. E aí, então, eles têm a oportunidade de evangelizar. Agora, é uma questão de você saber onde você mete a mão ou não. Deixa eu ver a intervenção dos outros. Músico profissional que tem como sustento para a tua família tocar e ele toca na igreja e essa igreja não o acolhe, essa mesma igreja não tem autoridade para dizer que ele não pode fazer. Porque ele vai ver de quê? Ele é músico, a profissão dele é músico. Ele estudou para aquilo. Ele pagou o curso para aquilo. Ele está à disposição. É óbvio que, de repente, ele não vai ganhar o que ganharia no mundo. Mas essa igreja dizia por assim, não toca para o mundo que aqui você não toca. Beleza, eu não vou tocar aqui. Anderson, mas tu acha que esse conceito que a gente está falando de parâmetros... Só uma atenção. Deixa eu trazer aqui. Porque a igreja, muitas vezes, ela exclui, mas não dá oportunidade. Eu conheço e você também conhece. Você também conhece. Eu conheço números muitos que tocam na noite. Que as igrejas estão fazendo o quê? Estão pagando também. Você não tem porquê mais tocar mais para essa galera. Você não vai ganhar o que você ganhava lá. Aí entra a renúncia. Aí entra a abdicação. Você não vai ganhar os melhores que você ganhar se você tocar as um bú de pagode. Você vai tocar para a igreja. Mas a igreja vai pagar o teu salário. A igreja vai te dar... Mas vamos lá. Beleza. Deixa eu apresentar uma coisa. Vocês acham que, do mesmo jeito que nós falamos, para qualquer outro emprego, que deve-se ter também parâmetros éticos de entender ambientes, pode se trazer para a música? Porque uma coisa é tocar na noite, num forró. Outra coisa é... Pô, tem uma churrascaria que eu gosto aqui na Bardi que tem um pianista sensacional. Cada casa é um caso. Escolha a música. Escolha a música que é toque. Se é uma coisa de devoção. Não, não é só música. Ambiente. Faz coisa errada. Não vou fazer. É uma coisa. Festa de 15 anos e casamento é outra coisa. Mas, olha só, precisa tocar na igreja? Eu não sei se a pessoa também precisa tocar na igreja. Entendeu? Não entendi. Ela pode a opção dela, gente. Olha só. Tem muito músico profissional que eu não toque isso. Muitas vezes nem quer. É boa. Não, porque muitas pessoas entendem a questão de tocar como só ministério. Que toca voluntariamente. Mas o cara fala, não. Tocar é minha profissão. Eu sou músico como profissão. Além de ter o ministério. E é difícil desassociar. Porque a gente também traz acho que muito ranço do Antigo Testamento. Os levitas eram separados para isso. Então a gente vem com essa questão de o músico e eram sustentados. Exatamente. E a palavra. E a palavra do posto é a mente. Sustentado. Foi importante. Vamos pegar o conceito completo. Porque o músico não é porque ele tem a profissão dele. Por exemplo, se eu sou advogado... Mas eu concordo com o pastor Daniel, tá? Eu só coloquei a minha questão de qual o ambiente. Eu sou advogado e vou me lembrar na igreja que você é o pastor. A igreja já paga uma assessoria jurídica. Não é porque eu sou advogado que eu tenho que ser o advogado da igreja. E não é porque o cara é músico que ele tem que ter um lugar lá no púlpito, lá no altar. Da mesma forma que a igreja não pode vir do cara. Larga para cá de graça. Você vai tocar aqui e vai ser pedido. Não, eu sou músico. Um exemplo bíblico. Um exemplo bíblico. Namã. Namã, ele era o comandante lá do exército lá. E quando ele vai embora para deixar a visão, ele fala assim, olha, peça a Deus para levar em consideração, vamos parafrasear, porque eu vou ter que entrar lá no templo do outro Deus e vou ter que dobrar o joelho lá junto com o meu capitão, porque essa é a minha função. Então, ele estava num ambiente totalmente ao contrário. Será que Deus não levou em conta? Será. Mas o que dá a entender que não. Mas, pastor, nós não somos Deus. Você conviu muita coisa de Daniel. E a igreja é dele. Eu não posso ficar nem deixando de falar o que é certo e errado que a Bíblia diz porque eu não tenho condição de pagar o cara que é músico ou de tirar a menina que faz aí essa ou aquela e outra coisa num lugar que é meio complicado de camareira, seja lá. o que eu preciso realmente é ensinar a pessoa a dar o testemunho daquilo que é a verdade e ensinar ela a pensar. Isso aí. Porque quando ela pensa, ela vai saber aqui onde eu estou, me convém, é o que confronto e não estão não conseguindo resolver a situação. Não está chegando só de é proibido ou não é proibido. A gente está falando de orientação. Senso crítico. Não vai haver esse o que é errado que é certo. A gente colocou o bar no mercado. A gente colocou o parâmetro. Alguém falou o que é o que não é pecado? Como foi a primeira fala, pastor André? Não estamos aqui para falar o que é o que não é pecado agora. Vamos colocar parâmetros e fazer com que as pessoas tenham senso crítico. Por exemplo, só de uma pessoa chegar e perguntar, para mim ela já está opa, mas esse ambiente tem mais dinheiro. Tem o meu filho num ambiente desse, por mais que seja o seu que... O mandamento do evangelho é bem claro. Amar o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É amar. Se eu estou num ambiente que eu não amo estar ali, mas eu estou ali por causa de uma necessidade, Deus está vendo o meu coração. Ele sabe que eu estou ali, mas não é porque eu amo fazer aquilo. É porque no momento foi aquilo... Mas os meios também não podem justificar os fins. Claro que eu não vou... Claro que eu aposto para o Paulo. Está terminando, pastor Desontenados. Vamos marcar um segundo round. Bom, bom esse programa. Tem uma pergunta que não foi respondida. Mas não deixe de trabalhar não, filho. Você perguntou qual o parâmetro. Foca aqui. O parâmetro sempre será... Corta para mim. Bíblia é o parâmetro. Não deixe de trabalhar. Eu falei aquele arroba, Pastor Bravo. É claro deixar a tua família passar fome. Também tem isso, verdade. Mas veja o trabalho também, querido. E se o pastor não trabalha assim, pastor, Obrigado, Pastor Des, pela presença de vocês aqui, tá bom? Cortem o microcone, Pastor Bravo. Obrigado pela sua audiência. Deixe a benção e até o próximo antenado. Tchau, tchau. O amor te trará solução Vida nova quer te dar Te dar alegria No olhar Sua fé Amém Amém